Oi meus incríveis, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou iniciando mais um vlog de rotina e eu espero muito que vocês gostem. O vídeo de hoje vai ser bem diferente de tudo que eu já trouxe aqui pra vocês. Hoje o meu sobrinho vai ficar aqui comigo, a minha irmã já voltou a trabalhar já tem um tempinho e hoje a sogra dela vai trabalhar e aí eu vou ficar com ele até umas 3 horas da tarde. E eu vou gravar a rotina aqui pra vocês, espero muito que vocês gostem. Gente, se você não for inscrito no canal já se inscreva, venha fazer parte dessa família que só tá crescendo, deixa o like e bora que eu tô muito animada. Bom dia meus amores, olha quem que veio ficar com a titia hoje. Olha quem veio, vai passar o dia com a titia? É? E eu vou gravar um pouquinho pra vocês, né, da nossa rotina. É, tia? Eu vou gravar um pouquinho pra vocês. E aí quando a gente for fazer alguma coisa aqui, aí eu gravo, né, Bê? Tá pesado esse menino. Ei bagunceiro. Ei bagunceiro da titia. Quem que tá com o soninho? Quem que tá com sono? Pega lá, pega. Ai, quer pegar a câmera? Pega. Pega, 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 pega. Pega, pega. Pegou a titia. Olha só. Cadê o pé? Cadê o pé? Cadê o pé? Tia, tia, tirar a roupa. Aê, titia. Neném, tá fresquinho agora. Tá muito calor. Vai pegar? A boca não pode. Esse não. Pega esse aqui, ó. Pessoal que não pode, né? Vamos colocar um short? Deita. Quer deitar não? Vou colocar um short. Não quer deitar não? Meu Deus, gente. Que delícia de neném. Que delícia de neném. Vamos, Naná? Vamos, Naná. Vamos. Tem que tá lutando contra o sono. Titia colocou uma roupa fresquinha, né? Porque tá muito calor. É. Vai dormir, né? Vai dormir, né? Bom, amores, ele dormiu. E agora, o que eu vou fazer? Vou tomar um café da manhã, porque eu acordei muito cedinho hoje. Fui lá na minha mãe mais cedo buscar a banheira dele. Que é bem aqui pertinho de casa, no mesmo bairro. Porque se precisar dar um banho nele, fica mais fácil. E aí a minha irmã trouxe tudo, ó, pra ele. E eu vou tomar café enquanto ele dorme. Ele deu um pouquinho de trabalho pra dormir, porque não tá muito acostumado, né? E aí fica lutando contra o sono. Não deu tanto trabalho, não. Achei que ia dar mais. Mas ele ficou lutando contra o sono, querendo meio que chorar. Mas se entregou rapidinho ao sono. Tá ali lindo, dormindo. Hoje é aniversário do meu marido, gente. E aí eu vou gravar um outro vlog pra vocês hoje, porque a gente vai sair pra comemorar. Mas aí depois, mais tarde, assim que... Que eu for começar a me arrumar aqui pra poder ir, aí eu gravo pra vocês. Mas é isso, gente. Bora lá, né? Tomar café da manhã. Quem que acordou todo feliz, tia? Tia acabou de abrir a caminha dele. E ele tá todo feliz. Que tá na hora de comer alguma coisa, né? Tomar um leitinho. O que que foi? O que que foi? Você gostou de mimir aí, foi? Que delícia de cama, tia. Que delícia de cama. É que não é mais celoso. Vem. Quer vim, né, tia? Quer? Ou você vai ficar aí brincando? Hum? Gostoso. Tá rindo é muito, né? Eu acordei feliz, tia, porque eu tava muito cansado. Eu estava muito cansado. É. Olha a farra, gente. Olha essa farra. É a cama do neném. E essa cara de sem vergonha. Essa cara de sem vergonha. Eu sou muito bonzinho, tia. Olha quem tá no carrinho agora. Olha quem tá no carrinho brincando. Com o pezinho. Enquanto a tia faz um leitinho pra ele, né, neném? Oi. Oi. Eu não tenho maturidade pra você, não. Eita, que grito gostoso. Conversa com a titia, conversa. Olha a alegria com a dedeira. Dedeira, titia. Não, 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 não. Tá com sono? Dormiu de novo E Vou adiantar as questões do vídeo aqui hoje E eu vou gravando pra vocês Daqui a pouco eu vou esquentar a papinha dele quando ele acordar Pra ele comer Ele não quis mamar muito o leite E aí eu esperei um pouquinho E dei um pouquinho de mamão pra ele Que ele comeu bastante mamão Gente, já estou aqui, ó Esquentando o papá do neném, banho-maria Já até descongelou Mas eu vou deixar aqui Porque mantém quentinho até ele acordar Pra ele papar Você acordou, príncipe Você acordou Isa vai fazer bagunças Ai, que preguiça, tia Você está com fome? Você quer um papá gostoso? Ai, que preguiça Quem dormiu de novo? Ai, que preguiça, tia Vamos, papá Você quer a câmera da tia? Esse gatão da tia Tá muito esperto, gente Gente Eu acordei, pessoal Eu acordei Eu acordei Você quer um papá? Vamos papá Vamos papá Vamos papá Vamos papá Você quer um papá A tia até canta, né, neném? Essa tia é cantora Compositora Vamos ficar aqui no carrinho A tia vai pegar o seu papadinho E depois o neném da tia vai tomar um banho gostoso Depois o neném da tia vai tomar um banho gostoso Vamos prender Porque esse neném cai do carrinho Esse neném cai do carrinho Quem é que vai papá? A minha mamãe arrasa no meu papá, gente Tem beterraba aqui Pelo que a minha tia viu Porque tá roxo Sai deitado já, gente Vai escorregando, escorregando A tia colocou sentado E não para Tá sensinho porque eu acabei de tirar Que eu vou colocar no meu colo Não deixa o pano Não deixa o pano Não deixa o pano que a tia colocou O babadou Vem Nossa, esse papá Tá muito gostoso, titia Pessoal, que delícia Que delícia de papá que a minha mãe fez Que delícia Eu sou muito bom de garfo Literalmente, né? Que a tia não tem colherzinha Que delícia de papá Vamos comer bastante Pra mamãe ficar orgulhosa Pra mamãe ficar orgulhosa Safado Celoso Seja de suzelo na boca Quer mais não? Não? Você disse não Quer dizer, você balançou a cabeça com não Eu nunca acredito Olha quem fez um cocôzão E vai tomar um banho O titi esperou um pouquinho, né? Depois do papazinho Bebeu uma aguinha E agora fez um cocôzão Eu vou trocar Tirar a fralda, né? Tirar o cocô E dar um banhozinho bem gostoso, né? Olha só quem tomou banhozinho Ai Jesus Ó, coloquei outra roupinha fresquinha Provavelmente vai querer dormir, né Bebe? Tchau Tchau Se inscreva no canal Coloquei o leite dele aqui, gente Esse leite aqui é do peito Que a mãe dele tirou, né Porque daqui a pouco ele vai acordar E aí eu dou pra ele E essa água aqui, gente, eu esquentei no fogão, tá Não foi no micro-ondas, não E aí eu deixei aqui No banho-maria A água tá fervendo Pra poder Descongelar o leite, né E deixar quentinho também Olha quem acordou de novo Acabou de acordar, tia Acho que chegou alguém Será que é seu pai? Quem vai mamar uma bebeira agora, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Desmaiou, né? Safado Seu safado Aqui Bom, amores Bernardo acabou de ir embora Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui Foi uma rotina aí com ele Eu espero que vocês tenham gostado Agora são três horas E ele acabou de mamar E o pai dele chegou Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Se não for inscrito Vem fazer parte dessa família Que só tá crescendo Deixa o like E siga lá nas redes sociais Vou deixar na descrição E aqui na telinha pra vocês Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau